MÚSICA Taque só colocado Simon Tá funcionando sempre Essa jogada de meio com o Simon É, mas o Solé deixou O que é o Simon? 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 Simon, rap, potentei rap Geng, rap, alemão strona Dê-dê, com um pouco mais difícil Becau, fã Vá, fã Despair no Não sei o que o que é que é que é que é a passada No Simon, no primeiro, nem sei se que é o seguinte 13-13 Vá, fã 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 O que é isso?